Deus seja louvado. Eu sou o irmão José de Oliveira Simão, mais conhecido como irmão Simão, ancião na cidade de Caragotatuba, litoral norte de São Paulo e, por misericórdia de Deus, a partir de hoje, ancião na comunidade cristã do Brasil, responsável pela região 12, litoral norte do Estado. Deus seja louvado.